Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho I'm never gonna take off this stupid door. Toma a luz. A brilhante. O que é isso, Deus? O que é isso? 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 Eu não sei o que eu quero. Porque eu sou um f*** animal. Come at me, bro. Eu sou um f*** animal. Eu não sei o que eu quero. Eu sou um f*** animal. Eu vou matar quando eu sou f***. Eu sou um f*** animal. 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 This is not my chance And I am not judging This is not my chance I am not judging This is not my chance